Oi galera! Hoje temos um quadro novo aqui no canal, que é o Antes e Depois, e hoje mostrarei o Antes e Depois do elenco do seriado iCarly. Esse ano foi exibido entre 2007 e 2012, com um total de 109 episódios divididos em 7 temporadas. Fique agora com o Antes e Depois. E aí, gostaram? Se gostaram, dê seu like e o comentário aqui embaixo. Até a próxima!